Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida numa chacina em Salvador. A suspeita é que o crime tem a ligação com a disputa por pontos de tráfico de drogas. As execuções aconteceram no bairro de Brotas. Segundo testemunhas, homens armados chegaram atirando contra o grupo. A polícia não encontrou as cápsulas da munição usada no crime. A suspeita é que os atiradores tenham recolhido todas as pistas. As vítimas tinham entre 16 e 28 anos. Apenas um rapaz de 17 anos sobreviveu. Ele está internado e não corre risco de morte. Segundo a polícia, o crime tem características de disputa entre traficantes. Uma ação muito precisa. A gente não encontra cápsulas no local, a gente não encontra paredes perfuradas. E todos com características de execução. Ou seja, tiros na fronte ou então na região da cabeça. Então, quem foi, foi para fazer e sabendo o que ia fazer.